Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. No vídeo de hoje, vou falar sobre o perfume da Renaudet da linha Traduções Gold nº 21, inspirado no perfume Hypnose de Lancome. Antes de dar início, peço a você que está visitando o canal pela primeira vez e que gosta de vídeos sobre perfumes, hidratante corporal, enfim. Se você gosta desses vídeos, que se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like, seus comentários, pois tudo isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal. Tanto início ao vídeo, vou falar para vocês a minha opinião referente ao perfume da linha Traduções Gold nº 21, da Renaudet, inspirado no perfume Hypnose de Lancome. Assim que eu borrifei esse perfume na minha pele, já veio logo de cara a lembrança, na verdade, eu já senti e já veio na minha mente, na qual ele é inspirado. Logo que se borrifa esse perfume na pele, já se nota que ele é muito parecido com o Hypnose. Muito mesmo. Porém, é um perfume muito forte, é um perfume marcante, é um perfume que tem projeção e ele exala, a projeção dele é infinita, não para. Porém, tem o início, né? De duas a três horas, a projeção é muito forte. Passadas as três horas, ele dá uma leve acalmada, porém, continua projetando. Você consegue sentir o perfume, as pessoas que estão no mesmo ambiente que você, consegue também sentir, porém, é um perfume marcante. É aquele estilo de perfume que toma conta do ambiente onde você está. Não é um perfume doce, não é um perfume enjoativo. A fixação na minha pele foi de oito a nove horas, porém, passado oito a nove horas, ele vai desaparecendo da pele, devagar, ao ponto de você não sentir mais a fragrância. Na roupa, ele fica. Na roupa, se você passa ele, e vamos supor que você deixa a roupa lá separadinha, né? No outro dia, se você pega a roupa, vai estar com o perfume. O perfume continua intacto na roupa, parecendo que foi assim, que acabou de ser aplicado. Então, gente, o que dizer do Traduções 21 inspirado no hipnose? Eu, simplesmente, estou encantada. Lamento não ter comprado antes. Infelizmente, eles estão tirando a linha Traduções do mercado. Então, você que gosta ou você que não conhece, procurem suas consultoras, procurem, pesquisem. Tem sites ainda com preços bons, dê uma pesquisada para vocês não ficarem sem, porque tem muitos perfumes dentro da linha Traduções, Gold, que valem a pena. Que são super parecidos com as suas inspirações. E eu adquiri, recentemente, o Grace La Rose Sublime, já tem resenha aqui no canal. E junto com esse aqui também, né? Com o 21, Traduções Gold. E também adquiri outros que já chegaram. Eu já estou testando os outros e vou fazendo resenha de um por um para vocês, certo? Vou mostrar também os que chegaram aqui para mim. Vou gravar um vídeo e vou mostrar para vocês. E aí eu vou testando um por um e falando se todos valem a pena, qual que vale a pena. Enfim, gente. Eu sei que muitas pessoas criticam a Renaudet. Enfim, cada um tem sua opinião. Tudo que eu conheci até agora da marca, eu não tenho o que falar, assim, não tenho crítica. Pelo contrário, eu estou testando, estou gostando. Inclusive, eu já tive o Hipnose original e não consegui usar, porque tem alguma nota nele, não sei o que é, que me dá dor de cabeça. Independente do clima que eu for usar, tanto no calor, tanto em dias refrescantes, eu não consegui usar o original. Já o Traduções 21, eu consigo usar ele perfeitamente. Eu testei ele em um dia que estava calor e testei ele também em um dia que estava mais refrescante, com a temperatura mais baixa. Gente, ele não me sufocou. Porém, uma dica, quem não conhece, que está conhecendo pela primeira vez, vá devagar também nas borrifadas com ele, porque no início ele sufoca um pouquinho, até ele desenvolver completamente na sua pele, até a fragrância secar na sua pele. Porque a maioria dos produtos da Rino D, eu percebo, assim, estou percebendo isso desde quando eu comprei todos os perfumes, né, de todos os que eu tenho até agora. A fragrância é oleosa, então quando você borrifa, ele fica aquela textura oleosa na pele, então até secar, tudo. Ele é marcante. Então, para você que está conhecendo pela primeira vez, vá devagar, dê umas duas borrifadas, dá um tempinho, se você vê que aguenta, dá mais um pouco. Enfim, eu falo isso porque eu não... vocês sabem, né, que eu sempre falo aqui nos vídeos que eu gosto de usar bastante. Eu borrifo na roupa, eu dou várias borrifadas na pele, porque eu gosto de perfumes marcantes, porém perfumes que não me incomodam. E esse aqui, o Traduções 21, mesmo ele sendo forte, vocês usando ele, assim, né, devagar nas borrifadas, até vocês se acostumarem com a fragrância, gente, ele vale a pena, é um perfume assim que eu pago, assim, ele vale, ele vale o que cobram por ele, porque ele não para de projetar, ele não para de exalar, a não ser nessas três primeiras horas que ele é super, super forte, mas depois ele acalma, continua sendo forte, ao ponto das pessoas sentirem ele. E ele contamina o ambiente. Às vezes você tem alguma pessoa com outro perfume forte, ele ganha, ele sai na frente, de tanto que ele exala e projeta. Então, gente, eu não tenho as notas aqui dele para poder comparar com o original, mas eu falo para vocês que ele se parece muito, muito, muito. Então, você que não tem condições de comprar o Hypnose, ou você que comprou o Hypnose e não conseguiu usar, eu tenho certeza que você vai gostar do Traduções Gold 21 da Renaudet. É maravilhoso, eu indico, está super aprovado e eu recomendo a fragrância. É maravilhoso, certo? Essa foi a minha opinião, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí para mim nos comentários quem já usou esta fragrância, o que vocês acham dela. A opinião de vocês aqui para o canal também é super importante. Fiquem todos com Deus e até o próximo!